Olá, amigos e amigas, já estamos aqui para o nosso último vídeo da série Vida em Harmonia. E esse último vídeo vai fechar todo o conceito de como conquistar essa vida em harmonia e superar o estresse. Então, convidamos você a assistir com muita atenção esse último vídeo e nós vamos contar uma historinha aqui para vocês também. Mas antes de contar a história, eu gostaria de convidar vocês a compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais com seus amigos. Envie os nossos vídeos, em especial esse, para os seus amigos, porque são vídeos que nos ajudam a refletir, a melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde. E vai ajudar as pessoas que você convive. Portanto, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho para receber as notificações. Bom, Vida em Harmonia, esse é o objetivo. Nós deixamos, por último, porque queremos fechar essa pequena jornada para superar o estresse com chave de ouro. E eu gostaria de contar uma pequena história para vocês aqui nesse fechamento. A história de um senhor que fez um transplante de coração já aos 70 anos, era muito estressado, viveu uma vida muito corrida e acabou tendo um problema de coração e estava até desenganado pelos médicos e fez o transplante de coração. E a operação deu tudo certo, foi um sucesso e o médico depois chamou ele para conversar depois da operação. E ele era casado, tinha filhos, tinha esposa. E o médico falou assim, olha, você fez esse transplante aí e sabe como é, né? É uma operação muito séria. Então, não posso te garantir quanto tempo você vai ter de vida, né? Então, você vai ter que mudar a tua vida, uma reeducação da tua vida. Resumindo, procure viver um dia de cada vez, né? Aproveite cada dia, porque não podemos dizer se você vai viver um ano, seis meses, cinco anos, dez anos, quantos anos, né? Então, valorize cada dia e esse é o conselho que nós vamos te dar com a vida tranquila, fazendo, você pode fazer tudo, mas tudo com cuidado, com leveza, com medimento, leve uma vida normal, mas viva um dia de cada vez, porque não sabemos, não podemos te dar garantia de quanto tempo você tem de vida. E aquilo deu impacto nele, era uma vida muito corrida, era um homem de negócio e tal. E aí, ele deu essa reportagem, ele falou o seguinte, que aos 70 anos de idade, ele tinha renascido para a vida e ele tinha mudado a maneira dele ver a vida. Ele estava vivendo, já tinha passado quase um ano da operação dele, e ele falou que estava vivendo, nesse último ano, o melhor ano da vida dele. E o repórter perguntou, mas o melhor ano da sua vida? Sim, o melhor ano da minha vida, porque a minha vida, antes disso, era uma vida correria, correndo atrás do dinheiro, eu não tinha tempo para a família, não tinha tempo para a esposa, então, eu vivia no estresse, vivia naquela correria, viver sob muita tensão, e agora não, né? Eu realmente tive que me aposentar, e aí eu mudei o meu estilo de vida, numa vida mais simples, mais humilde, dentro das condições financeiras que eu posso ter hoje. Mas o principal é o seguinte, que eu acordo de manhã, é a primeira coisa que eu agradeço a Deus, porque o médico me falou que não podia me garantir se eu ia viver um ano, seis meses, dois meses, dez anos. Então, todos os dias que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer a Deus, porque ganhei de presente mais um dia. E aí eu sento, faço a minha higiene, tomo banho, escovo os dentes, e aí eu vou lá e sento na mesa com a minha esposa e tomo uma xícara de café. Mas eu sinto o cheiro do café, eu sinto o gosto daquela xícara de café, entendeu? Então, eu passo ali devagarzinho um pouco de manteiga no pão e como, mas eu sinto o gosto do alimento. Antigamente, eu engoli os alimentos. Agora, eu sinto o gosto, eu sinto o aroma, eu sinto o cheiro. E eu sei que todos os dias eu abraço a minha mulher de manhã, a minha esposa, e quando eu tenho a oportunidade, eu abraço os meus filhos, eu ligo para a minha filha que já é casada, mora em outro lugar, porque eu sei que aquele contato, aquele abraço, aquele beijo, aquele telefonema que eu dou, pode ser o último que eu vou dar. Então, eu nunca esqueço de ligar para os meus filhos, eu nunca esqueço de abraçar a minha esposa. Eu curto aquele café que eu tomo de manhã, e agora, quando eu sento para almoçar, eu procuro sentir o aroma e o gosto de cada alimento, se for uma cenoura, se for um tomate, se for um arroz. Então, tudo para mim agora é importante. Quando eu vou fazer um passeio, eu olho os passarinhos voando, eu olho as flores, eu olho o verde. Enfim, eu comecei a perceber que a vida é muito bonita, que existe o colorido. Eu comecei a perceber beleza em tudo que eu passo, em todos os lugares que eu vejo. Eu comecei a perceber a beleza. Antes, eu bebia muito. Hoje, eu só posso beber um copo de cerveja ali, meio copo, talvez, uma vez por dia, um dia sim, outro não. Quer dizer, o médico não me proibiu, mas me falou para ser mais comedido. Então, às vezes, eu tomo meio copo de cerveja gelada, que é o que eu posso tomar, mas eu tomo com o gosto, sentindo aquele líquido, e é um prazer enorme. E até no lado afetivo com a minha esposa, quando a gente fica junto no nosso esbalamento índico, é muito melhor do que quando era antes, porque a gente não havia tanto amor como tem agora. Tudo que eu faço hoje é como se fosse a última vez que eu fosse fazer na minha vida. Então, tem adquirir um peso, uma importância muito maior. Então, nesse último ano, eu vivi o melhor ano da minha vida, porque eu vi as coisas passarem, eu senti o gosto das coisas, eu senti a beleza das coisas. Então, isso, para mim, foi um grande aprendizado, uma coisa maravilhosa. Operar do coração, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Bom, irmãos e irmãs, eu achei essa história muito bacana, maravilhosa, que eu fiquei sabendo da história desse senhor, e eu acho que é uma lição para todos nós. Superar uma vida de estresse, de correria, será que vale a pena para você correr atrás, talvez de dinheiro, de ficar brigando com as pessoas de maneira nervosa, de maneira tão, às vezes, até ignorante. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Ter como objetivo, fazer uma grande mudança, uma grande educação na nossa vida, e começar a viver um dia de cada vez, deixar o passado para trás, trazer do passado apenas as lições. E o futuro pertence a Deus. Não adianta eu me preocupar excessivamente com o futuro. Eu planejo o futuro, mas sabendo que nem sempre ocorre do jeito planejado. Mas a minha energia toda, eu vou dedicar o dia de hoje, agradecendo a Deus cada dia, procurando sentir o gosto dos alimentos, a oportunidade de estar com as pessoas que eu gosto, a oportunidade de interagir, a beleza da natureza, a beleza da vida. Isso sim é viver em harmonia, e é isso que a gente sugere a cada um de vocês, a cada um de nós. O objetivo dessa jornada é a gente conquistar esse estado de espírito. A felicidade é uma coisa simples, não precisamos ser milionários, não precisamos nos matar de trabalhar, ou viver uma vida tão tensionada, agitada para sermos felizes. A felicidade está nessas pequenas coisas. Então, fica a sugestão aí para nós nos reeducarmos na maneira de viver, de encarar a vida, e assim, superando o estresse, viver uma vida em harmonia. Esperamos que tenham gostado da nossa jornada, e quem quiser deixar sua opinião, comenta, e nós vamos respondendo na medida do possível. Um grande abraço, fiquem todos com as bênçãos de nosso Senhor, Jesus Cristo. Um abraço a todos. Olá, querido irmão, querida irmã, você já deu o seu like aqui no nosso vídeo, já compartilhou com seus amigos, já se inscreveu no nosso canal, estou aqui para lembrar você de fazer isso, ajude a crescermos o nosso canal, para levar essa mensagem para milhares de pessoas, para tantas pessoas que muitas vezes precisam disso, precisam receber às vezes essa reflexão, essa mensagem, para fazer uma mudança pessoal nas suas vidas. Portanto, compartilhe, curta o nosso vídeo, e se inscreva no nosso canal.